Fala pessoal, tudo certo? Encontrei esse negócio aqui numa loja de produtos importados e resolvi trazer para vocês se é bom ou não é. Não sei nem do que se trata, mas aqui diz que é biscoito. Então vamos abrir para ver, vamos ver se a câmera pega aqui. O cheiro é de chocolate. Tem uma etiqueta aqui, um adesivo, o que é isso aqui? Não sei, vou deixar aqui de lado e vou experimentar, olha só. Vamos ver se isso aqui é bom, né? Parece tipo umas pedras que tem cheiro de chocolate. Hum! É tipo sonho de valsa, só que sem aquela parte lá de dentro, só aquela casquinha, sabe? Parece a casquinha de sonho de valsa. Muito bom! Gostei! Dá para a mão, Rodrigo? Muito bom! Esse biscoito realmente aprovado. Que nota que eu daria para esse biscoito? Vou dar um 8, porque ele é um biscoitinho de chocolate bem gostoso. Textura bem crocante, saboroso. Não sei se faz mal para a saúde ou não, porque deve ser açúcar com açúcar e mais açúcar. Aprovado! Muito gostoso, vale a pena comprar, tá? Se você já comprou, deixa aqui a sua experiência, comenta aqui e vê o que você acha sobre esse biscoitinho. E também pode botar aqui nos comentários outras coisas que vocês querem que eu teste, que eu experimente. Comenta aí, que eu faço esse canal para vocês. Valeu!